É importante que a gente saiba Passar por toda essa situação que nós estamos vivendo De pandemia, de disputa política De mentira, de fake news De corrupção, de violência Da forma mais equilibrada e serena possível Quem disser que está 100% nesse momento Está mentindo É impossível a gente atravessar essa situação Sem estar afetado de alguma forma É impossível a gente olhar e ver o sofrimento de um semelhante Sem sofrer também Se você sofre, que bom Seu coração está funcionando Você tem amor, você tem compaixão ainda Você está incomodado com essa situação Agora, o que nós vamos fazer em relação a isso? Como nós vamos atravessar? É saber que Deus está no comando É saber que existe um motivo maior É saber que o mal atua, mas o bem também está conosco No livro No Mundo da Regeneração Eles mostram toda a movimentação espiritual que acontece Invisível nos hospitais Ao lado dos pacientes com Covid Nas famílias Nas colônias espirituais Nas colônias sombrias Onde está havendo um processo de transmigração de almas Onde algumas colônias estão sendo transferidas para outro lugar Porque a vibração da Terra está melhorando E a impressão que a gente tem Quando a gente olha a bagunça é que está piorando Não é verdade? Eu cito muito o exemplo da reforma Quando você começa a fazer uma reforma na sua casa É uma bagunça Mas você sabe que aquela reforma é para o bem Você sabe que o final da história será muito bom E todas essas dores Essas convulsões Esse parto que nós estamos atravessando Está dando a oportunidade de muitas pessoas A pensarem naquilo que é valoroso Aquilo que é verdadeiro Porque infelizmente Meus irmãos A gente poderia Não precisava aprender assim Não é verdade? A gente podia aprender pelo amor A gente podia aprender Sorrindo Fazendo as coisas por vontade própria Mas a maioria dos seres humanos Só aprende com a dor A maioria dos seres humanos Só lembra de Deus na hora do aperto Depois que fica tudo bem Eles largam para lá Ah, está tudo bem Para que eu vou rezar Minha vida está boa Está do jeito que eu quero Então A dor vem Não como um castigo de Deus A Covid não é um castigo de Deus A Covid é uma consequência da atitude dos homens De uma série de atitudes Que propiciou essa situação Não é a primeira pandemia Que a Terra atravessa E também não será a última Mas ela vai passar E O que nós vamos aprender com ela? Aqueles que crescerem nessa situação Como seres humanos Aqueles que se humanizarem cada vez mais É até um pleonasmo, né? A gente dizer que a pessoa O humano precisa se humanizar Mas infelizmente Tem muitas pessoas Que estão mais próximas da vida animal Do que da vida hominal Então Essas pessoas Vão crescer espiritualmente Vão ter um nível mais elevado Vão sofrer menos Vão enfrentar os problemas Com mais facilidade Não é assim que funciona? Na pergunta Do livro dos Espíritos 466 Diz assim Por que permite Deus Que os Espíritos Nos excitem ao mal? E a resposta dos Espíritos É a seguinte Os Espíritos Os Espíritos Imperfeitos São instrumentos Em pôr em prova A fé E a constância Dos homens Na prática do bem Então Os Espíritos Menos evoluídos Tanto encarnados Quando desencarnados Que é só Espírito Desencarnado Que está ajudando A gente a crescer Não Aí ainda é na sua casa Meu filho Seu filho Sua mulher Sua sogra Seu pai Sua mãe Seu chefe Seu colega de trabalho O medigo O político Todos esses Espíritos Que estão te dando Trabalho A pressão São oportunidades De que você possa Crescer Como pessoa E superar Essas dificuldades O nosso grande objetivo É melhorar Aquilo que nós somos É acordar Cada dia Um pouquinho melhor Do que a gente era ontem Não tem nenhuma transformação súbita Não tem porta da esperança Que você vai passar Não tem olho santo De Jerusalém Que você vai passar no corpo E vai tirar todos os seus problemas Isso é uma ilusão É mágica As pessoas são enganadas Indo atrás de soluções mágicas É o fast food Né É o fast Espírito Curação Você quer que todo mundo Resolva o seu problema De forma rápida Porque Melhorar Exige esforço Vencer um vício Exige esforço Passar no concurso Exige esforço E às vezes A gente quer que as pessoas Façam as coisas por nós Pensa se não é assim Aqui na Terra Não existe Nenhum bem Nenhum poder Que esteja protegido De catástrofe Tudo que é material Perece Mais cedo Ou mais tarde Só o espírito imortal É que dura A única riqueza Que nós podemos levar Para o mundo espiritual É aquela que nós conquistamos Através de nossa evolução O resto todo Vai ficar aqui E vai na briga Não é? E nós somos espíritos Que fomos criados Imperfeitos Mas nós carregamos Dentro de nós Tudo que nós precisamos Nós temos No nosso íntimo Todos os dons psíquicos E todas as forças Que nós precisamos Para crescer Só que essas forças E esses dons psíquicos Estão adormecidas Porque você imagina Um ser muito primitivo Muito agressivo Muito rudimentar Com a metralhadora na mão E o estrago que ele ia fazer Então Deus nos deu Todas as armas Só que elas estão adormecidas E elas são destrancadas À medida que nós evoluímos Espiritualmente Essa é a forma mais segura Só que tem um probleminha aí A evolução intelectual Ela vem Antes da evolução moral Então a pessoa Fica inteligente E depois Ela vai melhorando a moral Aí ela pode usar A inteligência para o mal Ela pode usar a inteligência Para prejudicar Para roubar Para fazer uma arma Para fazer uma doença Mas por que que é assim? Por que que a gente Não vai moral primeiro E depois intelectual? Seria melhor? Mais seguro? Talvez Mas a inteligência É necessária Para a compreensão Da necessidade Da evolução moral Porque a gente evoluir No início Para a gente abrir mão Do nosso egoísmo Abrir mão De algumas vontades De algumas inclinações A gente tem que ter A inteligência Para resistir Se a gente não tiver A inteligência A gente vai agir Só por instinto E o instinto do animal É satisfazer tudo O que ele deseja É pegar o que ele quer É tomar as coisas Por isso a inteligência É necessária Então a gente dá Muito exemplo Que a gente é uma lâmpada Que está coberta De poeira E à medida que a gente evolui Essa poeira Vai sendo retirada E a nossa luz Vai brilhar Como deveria Mas a luz Já está ali Naquele lugar Dá para a gente Visualizar um pouco De situação assim Então é importante Que a gente saiba Aproveitar No sentido De aprendizado Todas as situações Que nós passamos Para que a gente Possa crescer com isso Quando o sofrimento Vier na nossa vida E ele vem Muitas vezes virá ainda Em vez de a gente Perguntar Por que eu estou sofrendo A gente deve se perguntar Para que eu estou sofrendo Qual o objetivo De eu passar Por essa situação Ou essa prova O que aconteceu E o que eu posso tirar De força De fortaleza De bom Disso que eu estou passando Essa semana Eu estava vendo Um programa Onde eles atendem As pessoas E as pessoas escrevem Para lá E eles tentam Dar uma palavra De conforto E teve uma mulher Que escreveu Para lá E disse o seguinte Que gostava muito Do programa deles Porque ali Ela se sentia confortada Porque ela tinha Sofrido um acidente Onde ela tinha Perdido o marido E quatro filhos E só tinha ela Sobrevivido E que aquilo ali Fortalecia ela E o que eles Poderiam dizer Para ela Os três Apresentadores Do programa Ficaram mudos Porque uma mulher Que se vê Numa situação Dessa Que perde o marido E perde os filhos E está Conseguindo Tocar a sua vida É uma mulher Muito forte E a apresentadora Do programa Ela disse assim Minha filha É difícil A gente saber O que vai falar Para você Porque o que você Está passando Talvez um de nós Aqui não tivesse Estrutura Para passar Uma outra colega Nossa De uma outra cidade Ela fazia Atendimento Fraterno Ela aconselhava As pessoas Que perdiam pais Que perdiam filhos Sempre levando Uma palavra De conforto Até que um dia Ela perdeu A filha De câncer de mama Jovem E a filha dela Ligou para ela E disse Mãe Vem para o hospital Eu não sei Se eu vou conseguir Te esperar Já está na hora E depois que ela Viveu essa experiência Foi tão dolorosa E transformadora Que ela disse Assim para a gente Olha Eu consolei Tantas mães E eu não sabia Que doía tanto Passar por essa situação Agora Eu vou agir De uma forma Diferente Então muitas vezes Quando nós passamos Por uma situação De dor De dificuldade Aquilo nos toca De uma forma Que provoca Uma transformação Profunda Para que a gente Possa prestar atenção Nas coisas importantes Da vida Às vezes você está Infeliz Porque você não tem O celular Mais moderno Às vezes você está Brigando com seu pai Com a sua mãe Porque você quer O tênis da marca X Às vezes você E a sua mulher Estão brigando Por uma situação Que é pequena Diante das coisas Importantes da vida E quando você passa Por uma sacudida dessa Isso pode te trazer Uma nova visão Uma nova qualidade De vida Onde você vai direcionar Suas energias Para aquilo que é Verdadeiramente importante As sombras A vibração da terra Nesse momento Ela está tão densa Que muitos espíritos Que não tinham Condição de atuar Estão atuando Algumas obsessões Se tornaram mais graves Porque o ambiente Está propício Para isso O número de suicídios Tem aumentado Porque as pessoas Estão entrando em desespero Com mais facilidade Então as armas Que as sombras usam A gente já percebe Que é o medo A mentira A inveja A revolta A violência A egoísmo A preguiça A obsessão A hipnose A indução Que não dá Para a gente Que não dá para a gente Falar aqui Nessa palestra Porque é um assunto Mais profundo E exigiria Outras palestras Mas o mais importante De tudo É a gente saber Como a gente vai sair Dessa situação E que armas Nós podemos usar O que nós podemos Enfrentar nessa situação Nós já estamos Nos aproximando do fim Então agora Nós vamos concentrar No que nós podemos fazer Para nos defendermos Dessa situação Da melhor forma possível Então vamos lá A primeira coisa Que você pode fazer É buscar um conhecimento Verdadeiro A maioria das pessoas Deu numa pesquisa Não sabe a diferença 60% da população Brasileira Não sabe Fazer uma diferença Que é fake news Do que é uma notícia Verdadeira Então sai espalhando Notícia falsa por aí Sem fazer diferenciação Então é buscar O conhecimento verdadeiro Quando alguém te disser Alguma coisa Veja se aquilo é confiável Veja se aquilo Toca realmente O seu coração Veja se aquilo Vem de uma fonte De confiança Use aquelas Três peneiras De Sócrates E quando você Recebeu a informação Veja se aquele Primeiramente Se o conhecimento É verdadeiro Ele vai trazer o bem É útil Se ele for verdadeiro Se ele for trazer o bem Se ele for útil Passa pra frente Se ele não for Guarda com você Deixa aquilo acabar Quando vem uma fofoca Não leva adiante Pra que? Pra que que a gente Vai levar Coisas ruins Pra frente? Ah A história da fofoca É outra palestra Nós temos que aprimorar Nossa fé Nós não estamos aqui Pra converter Ninguém Ao espiritismo O espiritismo É uma escolha Pessoal Você tem que escolher A melhor religião Pra você Aquela religião Que te fortaleça Que te coloque No caminho Das verdades superiores Que te mostre As leis de causa E efeito Que atuam no mundo E que não fique Te enganando Com falsa promessa De salvação Fazendo isso Ou fazendo aquilo Porque isso não vai te salvar Sente no seu coração Se o lugar que você está É o melhor pra você Se você está melhorando Como pessoa Se você está melhorando Como pessoa Fica aí, meu filho Está ótimo Se não está Procure algo Que possa trazer pra você Progresso E crescimento espiritual Porque o seu destino É a felicidade E a luz A outra coisa Que nós temos que fazer É despertar Nossa consciência profunda Esse ser Esse poder Que nós temos E não é lendo Um manual De força do pensamento Colocando sete velas Pra não sei o que Que você vai despertar Ou vai se iluminar É um processo lento E progressivo É um caminhar E você, às vezes Nem percebe Que está sendo Uma pessoa melhor Até que um dia Você dá um estado E fala assim Olha, eu fazia aquilo Agora não faço mais Eu me sentia bem Fazendo aquilo E agora não me sinto bem Fazendo aquilo Você vai modificando Esse é o processo De despertar da consciência Transmitir conhecimento bom Conforte as pessoas Ajude as pessoas Leve o esclarecimento Se você sabe um pouquinho mais Que vê uma pessoa em sofrimento Ajude aquela pessoa Na medida que ela quer ser ajudada Algumas pessoas não querem ajuda Algumas pessoas não se deixam ajudar Tchau Tchau Tchau